Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda. A aula de hoje é análise day trade. Hoje, feriado lá nos Estados Unidos. Dia de ação de graça. O feriado mais importante para o americano. E quando é feriado lá nos Estados Unidos, a bolsa aqui no Brasil, a liquidez cai bastante. Porque grande parte que opera aqui no Brasil é o gringo. Então, como ele está em feriado agora e o feriado mais importante, a nossa liquidez cai bastante. Então, para o trade iniciante, hoje é um dia interessante de operar. Apesar que o dia de hoje, de manhã, até as 10h30 da manhã, o mercado estava bem lateral, mas muito lateral. Somente operações de retorno à média ali, que eu fiz ali com os alunos hoje de manhã. Mas não é indicado para quem está começando agora, ok? A partir das 10h30 começou o movimento de alta. E aí disparou quando saiu o nome do Pércio Arida para o Ministério do Planejamento. Possível nome para o Ministério do Planejamento, ok? Daí o mercado disparou e subiu 3%, subindo 3 mil pontos mini índice. Nesta subida forte, deu boas entradas ali por pullback. E depois ele voltou, agora você está corrigindo, também deu entradas de venda por pullback. Então, hoje o mini índice, você conseguiu operar de manhã, não recomendado, retorno à média. E a partir das 10h30 da manhã, nessa alta, deu boas entradas ali por pullback. Entradas lentas ali, bom de operar hoje aí pullback. E depois pegou a volta ainda até aqui ao meio de meio, uma da tarde, ok? Já o mini dólar, bem lateral, para operar ali retorno à média também, mas não é recomendado operar, tá? Apesar que também estava com liquidez baixa, também para o iniciante é interessante operar. Mas não deu entradas claras assim por cruzamento nem pullback. Somente por retorno à média ou quem gosta de operar mercado lateralizado, ok? Vamos dar uma olhada nas entradas do dia de hoje. Esse vídeo é um oferecimento Wall Street Invest, a maior escola de cursos presenciais de Bolsa de Valor. Agora também com cursos online ao vivo, ok? Aqui na descrição do vídeo tem as datas e informações sobre o curso. E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você para se inscrever no canal e dar aquele baita joia, dar aquela curtida para ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo. Vamos então para as entradas do dia de hoje. Vamos começar aqui pelo mini índice no gráfico de 5 minutos, tá? Então aqui, o preço amanheceu com um gap forte de alta hoje aqui, de 1.300 pontos. Muita gente imaginou que ele ia fechar esse gap, mas ele não quis saber não. Ele ficou bem lateral aqui, até as 10h30 da manhã, só deu entradas por retorno à média aqui. Deu boas entradas por retorno à média aqui. A partir das 10h30, ele começou uma tendência suave de alta ali até a segunda banda, ok? Subindo 1.170 pontos ali. Nesse movimento nós vamos ver excelentes entradas por pullback, tá? Aí, quando saiu o nome do Perso Arida, o preço disparou aqui, né? A possibilidade do Perso Arida assumir o Ministério do Planejamento. Disparou ali e, na total do dia aqui, ó, da mínima para a máxima, ele andou aqui 3.000 pontos, 3.300 pontos, subindo 3% aqui. Agora, fazendo uma correção aqui, ó, já corrigindo aqui 1.500 pontos. Quer dizer, já está corrigindo 50% do movimento, podendo chegar aqui até a VWAP, até o final do dia. Lembrando que hoje tem jogo do Brasil, né? A sua estreia na Copa do Mundo do Catar. Então, daqui a pouco, já a liquidez que já está baixa vai cair mais ainda, ok? Vamos dar uma olhada, então, nas entradas. Hoje, por cruzamento de média, você percebe que agora que ele está querendo cruzar aqui. Mas, hoje, sem possibilidade de entradas por cruzamento no gráfico de 5 minutos. No gráfico de 1 minuto, vamos dar uma olhada rapidinha aqui, ó. No gráfico de 1 minuto também, aqui hoje na manhã estava bem lateral. Esse cruzamento de compra, difícil de pegar, mais fácil de operar os pullbackzinhos aqui. A volta aqui também, ó, dá para pegar essa venda aqui, dá para pegar essa venda aqui, mas ele não deu nenhum gatilho claro também. Mas, é claro, já estava na região, né, grande de exaustão, grande chance do preço corrigir. Então, muita gente acabou pegando essa volta aqui e ainda conseguiu pegar, é, pegar ali 500 pontos, 100 reais. E agora, deu mais uma venda aqui de novo, tá? Mas, aqui agora, baixa liquidez, ó, você vê o tamanho dos candles bem pequenos. O volume lá embaixo, 600 milhões aqui no gráfico de 1 minuto. Então, né, pouquíssima gente ali operando, ok? Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, direto no Renko, que aí sim, deu boas entradas, né, no nosso famoso pullback. Ondas de choque. Olha aqui, né, gráfico de livro já de cara. Então, aqui, ó, a partir das 10h30 da manhã, começou um movimento suave de alta aqui, né, ó. Vamos dar um zoom aqui, ó. E aí, você pôde surfar, alguns momentos foi estopado, mas boas entradas ali por pullback. Né, você conseguiu pegar entradas ali de 30, 20, 40 reais ali. Várias entradas aqui, depois, aqui foi estopando, mas depois conseguiu pegar outras entradas boas aqui, de 30, 40 reais, aqui novamente, deu pra salvar a operação sem ser estopado e depois deu mais movimento. Então, deu muita entrada por pullback. Hoje foi o dia de fazer pullback, né? A partir aqui da terceira banda, eu já não recomendo operar pullback, né? Tipo, aqui você está numa região já perigosa, de exaustão, mas a volta sim, você poderia ter pego. E aí, pegou o gráfico de livro, bonitão aqui, né? Pegando várias entradas de venda aqui, ó. E aí, nem foi almoçar hoje, porque como você já vai sair antes do trabalho, né? Devido ao jogo do Brasil, você ficou operando na hora do almoço pra garantir a cervejinha gelada de hoje aqui, né? Então, quem arriscou aqui essa volta, conseguiu pegar bonita essa volta, né? Operações por pullback, ok? Então, lembrando, né? Deixa eu até desmolir um pouquinho. Operar pullback a favor da tendência após a terceira banda, eu não recomendo, porque você está numa região aqui de notícia. Mas pegar a volta, assim dá pra pegar. Apesar que aqui, você ainda está numa região de notícia. Então, cuidado, pra não ser pego de surpresa, porque o preço podia até dar uma repicada de novo pra cima e continuar a subir mais ainda. Mas, já estava, já tinha passado aqui, ó. Por isso que a VWAP tá importante, né? Da VWAP, a gente tinha passado 2.250 pontos. Quer dizer, já estava pra lá da quinta banda, né? Ok? A quinta banda é mais ou menos 2.000 pontos da VWAP. Então, ele estava bem mais que 2.000 pontos da VWAP. Então, já estava na região muito exausto o preço. Tinha subido demais já. Mas, é claro, com notícia, o preço pode disparar 3.000, 4.000, 5.000 pontos, ok? Vamos dar uma olhada, então, no dólar, o que teve de entrada. Então, índice, boas entradas de pullback, né? Já o dólar, bem lateral hoje. Deixa eu pegar um gráfico limpo aqui. Limpinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Gap forte de baixo aqui, ó. Ele fez um gap forte de baixo aqui hoje, né? De 50 pontos, tá? E aí, ele ficou bem lateral. Ficou entre a primeira banda, a segunda banda e a VWAP aqui. É, na parte aqui das 11 da manhã até 1 da tarde, que você vê que ele ficou só aqui, ó. Entre a VWAP e a primeira banda. Quer dizer, estava bem lateral o preço hoje. Alguns momentos fez movimentos aqui de 30 pontos, mas, ó. Hoje é dia pra não operar dólar, ainda mais com pouca liquidez aí, né? É, não é recomendado, ok? Então, se você vê aqui, ó. No cruzamento dos 5 minutos, nem teve entrada aqui, né? Teve agora um cruzamento aqui, mas sem muita, né? Sem gatilho nenhum. Perigoso. No minuto, pessoal, quem quis fazer cruzamento scalp rapidinho, até deu algumas entradas, tá? Mas não é recomendado operar. Mas olha aqui, ó. Quem começou a operar dólar de manhã, ó. O primeiro cruzamento já tomou o stop. O segundo, curtinho até a VWAP de 3 pontos aqui. Depois aqui, mais curtinho de novo. Mais 3 pontos aqui. Aqui já perigoso, não deu pra pegar. Aqui foi estopado. Aqui também complicado. Quer dizer, cruzamento próximo da VWAP é muito perigoso. Aqui deu também algumas entradinhas aqui, mas assim. Nada muito recomendado operar, tá, pessoal? Quando o preço tá, assim, bem lateral, a ideia é não operar esse tipo de estratégia. Aí sim, pegar um retorno à média e tentar fazer essas operações por retorno à média. Se eu tenho aqui, ó. Você vê aqui, ó. Um retorno à média aqui, usando a média 21 aqui, ó. Com o canal de Kelterns, né? Aqui, ó. Você pega essas voltinhas aqui. Aí até vai, né? Você consegue pegar várias operações de retorno à média usando ou banda de Boringer ou canal de Kelterns, tá? Mas dólar hoje, bem lateral. Então, só pra operar esse tipo de operação, que eu também não recomendo pro trader iniciante. Certo, pessoal? Vamos dar uma olhada, então, no mercado internacional. Estamos aqui na X-Tension 5 da X-TB. Eu tô aqui no EUROSD no gráfico de M5, né? Então, hoje aqui, ó. Você vê que o preço veio da primeira linha de pivô até o pivô. Fez um movimento aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Um movimento aqui de 60 pontos. Lembrando que aqui o EUROSD anda aqui mais ou menos 100 pips, né? Então, também, é... Bem lateral aqui hoje. Que também, quer dizer, com pouco movimento forte aqui, né? Deu algumas... Deu esse movimento aqui. Podia até ter forçado algumas entradas aqui a partir das 8 da manhã aqui. Mas, nada muito bom de operar também. O ouro, bem lateral. Não é nem pra alisar, é... Quem quis operar aqui é só retorno à média, né? O americano é o cara que mais opera no mundo. Então, hoje, com o mercado americano... É, com os Estados Unidos em feriado, né? O mundo inteiro, aí, liquidez, acaba caindo. O S100 também, né? Lateral. O S500 também. O Bitcoin aqui, ó. Ontem ele recuperou um pouco. Mas, já, hoje, caiu um pouquinho. Mas, também, bem lateral. E o petróleo Brent. Vamos dar uma olhada aqui, também, bem lateral hoje aqui, tá? De ontem ele fez uma queda forte. Hoje, continua lá embaixo, nos 84 dólares. Vamos dar uma olhada, então, nos índices do mundo inteiro. Começando pela Europa. Índice DAX da Alemanha, 0,78 de alta. Reino Unido, no 0 a 0. Mercado asiático, ó. Índice Nikkei, quase 1% de alta. Xangai, 0,25 de queda. Vamos dar uma olhada aqui no mercado americano aqui, né? Mercado americano aqui, tá tudo... Tá em feriado aqui. As criptos aqui, ó. Bitcoin, na faixa de 16.600, né? Leve alta aqui. E o Ethereum, 1.200, recuperou um pouquinho, 2,64. O petróleo aqui, bem no 0 a 0, que também, ó. 0,33 de queda, 85 dólares o barril, tá? E o ouro, também, né? Ainda acima do 1.700, alta de 0,62. Certo, pessoal? Então, assim, né? Quando tem feriado nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, o mercado brasileiro cai bastante e o internacional também, né? Então, por iniciante, acaba sendo mais fácil de operar, porque o preço anda mais devagar. Então, hoje, quem pegou o índice pullback, porra, conseguiu fazer operações com calma, pegar várias entradas ali, né? Dá pra pensar, durante a operação, se você cai fora antes, aceita a derrota, aceita a vitória, né? Bateu sua meta, ganhou seu dinheirinho e, ó, depois, para de operar. Vai curtir a Copa, porque é sexta-feira e amanhã é sexta-feira, né? Opera de manhã, à tarde também evita operar na sexta-feira. E vamos deixar as coisas se acalmar pra daí, na próxima semana, ver se melhora esse mercado, ok? E se você é novo aqui, eu já convido você pra se inscrever no canal e ative o sininho pra ser avisado, porque todos os dias tem vídeos de análise day trade, vídeos de conteúdo. E segunda-feira, às oito horas, aula ao vivo, né? Live aqui no YouTube, ok? Pra tirar suas dúvidas de vários assuntos de day trade, agora vai ter mercado americano e robô de investimento, ok? Dá aquele baita joinha no vídeo, dá aquela curtida pra ajudar a gente aqui. Deixa nos comentários o que você conseguiu pegar os pullbacks hoje lá, se gostou do vídeo e compartilha com seu amigo. Todos que você interage com o vídeo, você ajuda aí o YouTube a espalhar meu vídeo e me ajuda bastante, ok? Um grande abraço a todos, excelente jogo da Copa do Brasil hoje e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho